Ai, 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 já sei aonde isso vai dar E te achei mesmo sem procurar Encontrei alguém que pensa igual a mim E me faz bem Vem cá, aposto quando eu te beijar A gente vai se encaixar E você vai saber onde sempre de vista E quando a gente tá bem Até o violão quebrado toca a nossa música E se a gente tá bem Ganhei um novo nome, pode me chamar de sua Me encontrei na melodia que cê tem Essa é a nossa música Entrando na playlist de alguém Me encontrei na melodia que cê tem Essa é a nossa música Entrando na playlist de alguém Quando a gente tá bem Até o violão quebrado toca a nossa música E se a gente tá bem Ganhei um novo nome, pode me chamar de sua Me encontrei na melodia que cê tem Essa é a nossa música Entrando na playlist de alguém Me encontrei na melodia que cê tem Essa é a nossa música Entrando na playlist de alguém Me encontrei na melodia que cê tem Essa é a nossa música Entrando na playlist de alguém Me encontrei na melodia que cê tem Me encontrei na melodia que cê tem Essa é a nossa música Entrando na playlist de alguém Tem alguém ouvindo aí que eu sei Tem alguém ouvindo aí que eu sei